Minecraft só que tudo explode 2, só falar pra vocês aqui Tá tendo live de segunda a quinta-feira lá na Twitch Então quem quiser me acompanhar, me segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui ó, leozinho, react Apertou enter, olha aí ó E bora pro vídeo Minecraft só que tudo explode, parte 2 Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, clica aqui no izinho Eu vi, Felps, eu vi, vi Vocês deram gostei, comentaram Eu tenho alguns comentários falando Olha, leozinho, vê clipes atuais do Felps Me recomendo o vídeo, meu cumpadre Comenta, leozinho, vê esse aqui ó, esse aqui é bom Felps Diz que é gay, aí eu vejo, porra O Felps não diria um negócio desse não Ele poderia dizer, foram Se ele disser que os caras gay eram melhor ainda, com um beijão na boca de lá Felps, você é um safado, um tapa na bunda Tem Eu vi, eu vi Tá, agora Sem mais nem menos Tu tem aí, ca-ca-ca-caralho Cascalho, caralho É, eu tô aqui na superfície, eu vou procurar Cascalho, então Acho que eu tenho É, Cascalho, Cascalho Eu tenho, eu tenho, eu tenho É isso aqui, não é? É isso aqui Bota no chão infinito até sair Flint É isso, não é? Não é isso? Não, isso aí é Adesit, não é? Adesito, mano, não tem isso, não é? Mas tu entende Minecraft, hein? Posso falar, não posso falar, eu sei de nada Sei de nada de Minecraft Você gastou todos os velhos pra fazer coisa possível, Felps? Não, ué? Felps, você falou que tá equipado Eu não tô, onde você viu isso? É, você gastou tudo Você fez um full iron pro seu Não, claro que não É, Felps, tomara que exploda uma água viva aí no seu cu Eu quero pegar peixe É, o cara gastou tudo, mano Não gastei tudo, tem mais lá Caraca, que merda, velho Ah, foi suave, hein, pô Peguei dois peixes O que que tá explodindo tudo? Eu peguei peixe, eu peguei peixe Ah, tá Nossa, nunca mais faz isso Isso aí não me importou Mano, meu coração palpetou diferente Nossa, palpitou Palpitou, palpitou Palpitou, palpitou Eu amo calar O pessoal tá falando que a nossa casa feia tá dando gatinho Gatinho, tá dando gatinho Gatinho, tá dando gatinho Tá dando gatinho Eu adoro que algo me dá gatinho Nossa, não é melhor nem dar gatinho Que se der gatinho vai explodir também É verdade, dá não, dá não Dá gatinho não, não dá gatinho não Não quero que dê gatinho não, mano Nossa, deu um espasmo em voluntário Ei Para Ei Eu queria muito Antes da gente ir pro Nether, a gente fazer uma expedição procurando uma vila Tá O que vocês acham? Mano, no Nether vai ser foda, hein No Nether vai ser foda Eu achava que quando eu pesquisei só tinha dois vídeos, tá ali Mas não, tem uma playlist que tem 5 ou 6 episódios sobre essa série Então se esse vídeo aqui ficou dando bom, a gente vai assistindo os outros aí, beleza? Deixa o like então e comenta lá Não, é só comentar alguma coisa Eu nunca termino de comer, é o bife, maior bife do mundo Bife, bife, bife Ah, caiu o servidor, alô, caiu, alô Bife, bife Alô, alô Bife, bife Alô, alô O maior bife do mundo Bife, bife Bife, bife Comi Caralho, demorou muito pra comer esse bife, mano Tá, vamo correr reto Pra que lado vocês querem? A gente pega um lado só assim e caminha Igual o Pedro Weiss É peiro, né, é peiro É peiro, é peiro, é peiro É peiro, é peiro, é peiro, é peiro Com ovo no meio Três que? Na moral Oh, achei uma vila Ah, 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 ah Pronto Não, não vou, tá acabou Foi três, foram três Não, não, calma Taca só um Taca só um Vai Vai dar merda mesmo Não, eu quero ver, eu quero ver daqui Vai, vai, vai Bota aqui no meio Tá bom, tá bom 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 Tá bom Os villager Calma, vamo aproximar com cuidado Vamo, é Tô ouvir isso aqui é só meio pavio curto É, é mesmo Tô meio, nossa, não gosta do pessoal de fora, né O cavalo girando O cavalo girando Cavalo girando pra porra Me disseram que essa vila aí é dos homi bomba É isso, apenas Tem um de trap aqui, ó Apenas Tem um na trap aqui, ó Vou me aproximar, vou me aproximar desse aqui Oh, eu tô com sono Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Com calma Bom dia, bom dia Nome do Kalan, Kalan, gostosão Ué, mas ele não explode Será que o village não explode? Será? Explode Não, explode Que merda Ai, tá, é triste Ai, peba Será que explode, mano Achei peba Nem Acho que explode Ah, mano, que saco Nossa Que isso? Ele explodiu Ele explodiu Ele explodiu O village Aquele lá era a sessão, então Deve que ele era o velho 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 Ninguém gostava dele Você sabe que eu tenho emprego? Ó, tem um smoker aqui Não sei o que faz Mas não tô porque... Que isso? Nossa, que que foi isso? Ele tava aqui em cima Ai, caralho Tudo explode aqui Que isso? Ele acabou Cara, iam Mas não Aventura de diamante com a cavalo pra eu colocar no meu cavalo que explode. Esse tá incrível a gente conseguir domar um cavalo, subir neles, fundinho! Então, não vai. Não vai, né. É difícil demais. É difícil. É bom, é bom. Eu cheguei só nos 50 mil reais, mas é o novo, né. Aquele antigo não. O novo? Sim, o novo que é no browser. No browser. Mas qual que era a pergunta que você errou? Ah, várias, Phelps. Várias. E olha que eu não sou tão ruim. Você acertou então. Qual era a sigla do elemento zinco na tabela periódica? Qual é, Phelps? É zinco. Não é. Isso aí é zidanizio. Pincu é jota. Ah, é verdade, né. Verdade. O potássio, o que é? É jota. É pô, né, pô, potássio. Pô, é, ué. Não é? Não é, porque eu lembro aqui, tipo, tinha aquelas piadas. Rindo potássio, porque é caca, 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 rindo. Tem umas bananas. Vamos lá no Nether, pegar Blaze. Vamos, vamos, vamos. Essas piadas, essas piadas. A gente vai ter que achar fortaleza. Ah, mano, pior que as piadas de antigamente. De hoje mesmo. Não, é, mas se você for parar pra... Mano, olha essa porra. O mundo tá muito quebrado. Eu ri disso daqui, ó. Eu ri disso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu ri. Não, o cara, o cara, ele refez um meme. Ele refez um meme. Sem graça. E colocou uma parada nada a ver. E eu ri pra caralho, filho. Olha essa porra. Olha essa porra. Cadê? Aqui, ó. Hoje eu vou tirar o sentido de memes muito ruins e deixando ele apenas aleatório. Pra fazer isso é bem simples. A gente pega um meme muito ruim. Esse aqui serve. Tá com ciúmes? Não. Então por que tá com essa cara? Tô normal, ué. O normal. Agora a gente só precisa ir no Google e pesquisar algo aleatório. Como uma tilápia, né? Escolhi essa. Agora a gente vai no nosso aplicativo de edição. Deixa do jeito que a gente quer. Pega só a parte desejada. E pronto, só tacar tilápia ali no lugar da menina. Vamos escrever tilápia, né? Pronto, ficou assim. Tá com ciúmes? Não. Então por que tá com essa cara? Tô normal, ué. O normal. Tilápia, foda-se. Hoje eu vou te... Eu ri. Eu ri pra caralho. Eu ri pra caralho. Primeira vez que eu conheço essa merda. Eu ri pra caralho. Mano, enquanto eu tenho o meme aqui que é bom pra caralho, filho. Mano, eu amo esse clip aqui, ó. Ô, Victor. Tu tá ganhando quanto pra jogar essa merda? Rapaz, eu ganhei o jogo, velho. Do meu parceiro aí. Quem falou, não, gente, que teve coragem de dar uma porra até assim? Eu amo esse clipe. Eu amo esse clipe. Amistade? Matar os links? Mano, mas matar... Desculpa, mas matar Enderman, eu acho que não tem como. E esse ovo na minha mão aqui que vai sair uma galinha, ô, meu. Eita, eita. Bora, vai. Será que vai, meu? Felps, vem que... Dá pra fazer, dá pra fazer. Pior que dá mesmo, tá ligado? Dá uma playlist dos vídeos que eu já vi e salvei. Vídeos que eu vi e salvei. É o mais pra vocês. Sei lá, mano. É uma ideia da horinha da Leandro. Ó, tu vem, vai. Ó, onde vocês estão? Na escada da mina. Pra não ter pra onde desviar mesmo. Pra ter que fudeu. Ó. Vai, vai. Vou atacar lá em cima, lá. Vou atacar em cima. Vai, vai. Tô zoando, tô zoando. Nossa, caralho. Acabou os ovos? Acabou. Acabou os ovos. Não, mas eu vou pegar mais. Eu vou pegar mais. Porque é a única coisa divertida que tem. Como que pega, chat? Como que pega peixe dentro do balde? Sem água no balde? Tá. Nossa, ele vai explodir. Ele vai explodir. Calma, calma. O Felps tá mutado pescando. Se você pescar um peixe, ele vai explodir. Não, né? Porque você vai pescar ele muito. Volta aqui pra casa. Vamos pro Nether, vai. Volta aqui. Não, não. Vamos fazer a roleta russa. Vamos fazer a roleta russa. Ei, filha da puta. Você não quer juntar uma quantidade considerável de ovo? É, acho que é melhor. Acho que é melhor. Taca pra cima, sim. Faz aquela brincadeira do tacar pra cima, Felps. Nossa, aquela é boa, mano. Joga pra cima e uma hora vai explodir. Meu amigo, pois é. Caralho, acho que essa é boa. A hora que vocês quiserem. Acho que essa é boa. Vocês querem testar agora? Vamos, vamos. Joga pra cima, joga pra cima. Mas é dentro da casa, né? Pra dentro da casa. Vai tomar no cu mesmo. Não, vem aqui, vem aqui. Não, mas não tá pra cima não, porque aí a gente vai ver ela cair. É, e ela cai doacadinho. Tá bom, tá bom. Tá cabendo meu pé. Vai. Um, dois, três e... Ei! Nossa, que filha da puta. Mão pro alto, 6-2. Mão pro alto que eu tenho um peixe dentro do balde. Eu tenho um peixe dentro do balde. Vai, já era. Acabou, acabou. Mão pro alto, 6-2. Mão pro alto, o ferro praça. Agora isso aí é certo que vai explodir. Então, eu tô com um peixe no balde aqui. Não quero nem saber. Vamos pro Nether, então. Eu fico atrás de olhando. É certo que vai se fazer medo. Deixa eu só fazer uma calça de ferro pra mim? Pode ser, pode ser. Tira esse peixe da mão. Pera aí. Tira esse peixe da mão. Vocês foram? Ah, é, vocês vão acender. Não é só eu que tenho o poder de acendição. Vai ter dois pigmen monsters. Oh, mano, a gente já tá no negócio. Nossa, qual é a gente? Caralho! 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 Caralho, cagado. Eu sou o melhor acendedor. Foda, foda. Eu acabei de morar falso aqui. Eu acabei de morar falso aqui. O melhor acendedor. Eu acabei de morar falso aqui. Eu acabei de morar falso aqui. O som é bom. O som é bom. O som é bom. Na moral, na moral. Não, agora eu tenho que achar Lazy. Rapaz, em cima. Nossa, que é tudo. Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo, me ajuda! Mas ele explodiu, Felps. Como você é burro. Vai, né? É que eu tô com medo de dar merda, é muito. Ai, ai, viu? Minha tela tá vindo. Que isso? Ah! Tem uma armadilha de ouro pra cavalo que explode. Boa! Foda! Cuidado aqui. A gente vai se separar ou a gente vai ficar junto? Não, vamos ficar separado. Vamos ficar junto. Vamos ficar junto. Eu tô com meio a um, hein? O Felps tá... Eu não tô achando... Ah, tem mais pra cá. Ouro! Peguei ouro. Ih, peguei isqueiro. Aonde vocês estão? Diamantaço! Meu lindo! Eita, ó. Tem algo acontecendo ali. A gente não pode bater nele. Não bate nele! Pra ele explodir, pra ele explodir ele. Melhor, melhor, melhor. Eu quero muito ele explodir! Vai logo! O pior... É porque se ele explodir... Será se ele explodir sozinho... Os pigmas vão começar a bater neles? Acorde! Calma, eu vou passar rápido! Explodir isso aqui logo! Meu Deus! Mano, alguma hora vai explodir. Vai cair no abismo. E vai ser tão engraçado. Então, vamos subir aqui. É o que eu quero. Eu ia, eu ia. Por que você ia? Porque o pigmas pode, mas todos os mobs explodam. Você não entendeu ainda? Então, tudo pode. Ah, não tô multado! Porra, não. Pira da puta! Pira da puta! Por que você fez isso? O que foi isso? O que foi isso? Ó, tem outro lado aqui. Tem como descer aqui, ó. Cadê? Tá, dá pra ver o nome, ó. Dá pra ver o nome. Você tá vendo o nome? Não. Costa e cabeça na parede. É que eu acho que você vê. Minha parede tá meio longe do PC. Não tem como... Ele riu, ele... Não. Foi! Isso, vai pra essa direção a gente tá. Mas pra cima. Você tá descendo. Não, não, não. Sobe, sobe, sobe. Subi. Ah, aqui, né? Vai virar pra direita. Direita, direita, direita. Primeira direita. Aqui, ó. Isso! Boa, moleque! O cara é um GPS anatômico. Ali! Ali tem Blazetta! Conversa com esse cara aí. Ah, eu esqueci que ele explora. Eu passei na boassa. Nossa, mano. Fudeu. Ah! Eu vou chegar a perder pra ele explodir. Ah! Ai, fudeu mesmo. Não, mas vai explodir o spawner! Vai explodir o spawner! Ai, não explode então! Não explode! Caramba, eu vou matar ele. Ai, não consigo. Ele é um podfoy. Pera, coloca o podfoy aqui. Nossa, pode crer. Vai explodir o spawn. Fudeu! É, exatamente. Não pode. Nossa, fudeu! A gente precisa matar o caboclo, né mano? É, a gente tem que trazer ele pra cá. Matei. Relaxa. Tem mais um. Aí, dá seu outro, porra. Calma, calma. Ah, eu pego fogo, dói! Então, se os três mirarem nele, mata. Não! Não! Meu Deus! Eu sou do que foi sem querer. Eu fui na boa intenção, velho, de matar ele. Ah, vamos procurar outro. Normalmente tem dois, sei lá. E se acabar com todos? Acabou o jogo. Aqui, achei outro. Achei outro. Tem o outro lado. Eu não vou mais fazer isso pra caralho. A responsabilidade tá em outra pessoa agora. Eu não tenho mais picareta, gente. Quer quebra isso aqui? É, quebra. Mas pera, pera, pera. Cuidado. Isso, isso. Traz pra cá, traz pra cá. Traz pra cá. Isso. Boa. Aí, ó. Ah, mas tem que matar, né? Não, claro que não. Ele ficou aqui. Atrai ele. Atrai ele. Tá, vem, 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 vem. Pera a semente na mão que ele gosta. Calma, calma. Ele gosta. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Isso, isso. Não, não fica tão perto, não fica tão perto. Explodiu, né? Ficou muito perto. Não fica muito perto. Deixa ele vir, deixa ele vir. Nossa, o que que é isso? Ah, não, não, não. Destruiu o spawn. Destruiu o spawn. Destruiu o spawn. Sério? Ah, velho. Cadê o arquivete? Mano, eu não aguento mais. Ah, velho. Caralho. Velho, na moral, não vai dar não, mano. Bola de neve tá dando nele? Próximo episódio, caso vocês queiram um vídeo, eu gostei e comentário. É assim que eu sei que vocês querem mais um. Porque vocês quiseram muito, vocês deram muito like e comentário. Eu trouxe a parte 2. É assim. Botou a inscrição no vídeo do canal. Clica aí, louco. Espero vocês numa próxima. E fui. É isso, é isso. Então vamos me esperar. Vamos me esperar. Pra ver se esse vídeo vai dar um momento pra gente entrar na parte 3, beleza? É nóis, é nóis. Se inscreve no canal. Deixa o like. E aí Obrigado.